Para os estudantes da rede estadual de ensino, o período de rematrículas já começou. O processo é feito exclusivamente pela internet, no site areadoaluno.ced.pr.gov.br, de 4 a 12 de novembro. A rematrícula é destinada para alunos que já estão, já são da nossa rede estadual, né, que são alunos de sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental e alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio, né. Então, nesse momento, essa função de rematrícula são para esses alunos, né. Quando a gente fala do site, tudo acontece de forma online e vocês estão percebendo uma sobrecarga aí no site. A procura está muito grande. Isso, nós estávamos conversando com as escolas agora, hoje de manhã o fluxo estava funcionando bem, os pais estavam conseguindo fazer a rematrícula normalmente. Agora, à tarde, está acontecendo um pouco de instabilidade, né, a gente pede para os pais, para os responsáveis terem um pouquinho de paciência nesse momento. Porque, apesar do prazo ser considerado curto, a ação na área do aluno, ela é pequena, né. É questão de um, dois minutos, o pai já consegue fazer o acesso e consegue confirmar a matrícula. Então, quem ainda não conseguiu, continua tentando nos próximos dias. Continua tentando, todos os alunos têm a vaga garantida, né, eles têm até o dia 12 para confirmar. Lógico, a gente sempre pede quanto antes consiga confirmar, é melhor. Para os estudantes que desejam ingressar na rede estadual e fazer a sua matrícula, é preciso esperar. As matrículas só começam no dia 13 de novembro. Esse ano houve uma mudança no cronograma, né. Anteriormente, nos anos anteriores, eram matrícula e rematrícula no mesmo período. Esse ano o governo mudou um pouquinho na instrução de matrícula, as rematrículas, como a gente estava conversando aqui, nesse período de 4 a 12 de novembro, e as matrículas de 13 a 29 de novembro. O que seriam essas matrículas? São alunos que estão ingressando na rede estadual, são alunos que estão saindo da rede municipal do quinto ano e vão para o sexto ano do ensino fundamental na rede estadual. E alunos que são da nossa própria rede estadual, que estão saindo do nono ano e ingressando na primeira série do ensino médio, né. Então, para esses alunos, o período é a partir do dia 13 de novembro. A documentação necessária para a matrícula e também para a rematrícula pode ser anexada no site até o dia 2 de janeiro. Peterson explica que documentos são esses. E há uma diferença de documentos, né, para alunos que estão fazendo a rematrícula e para alunos que estão fazendo a matrícula, né, esses que estão ingressando no sexto ano, principalmente, que estão vindo da rede municipal. Para os alunos que estão fazendo a rematrícula, é só a atualização do comprovante de residência, né, da fatura de luz, por exemplo, e da declaração de vacina. Lógico, caso houve, durante esse ano, alterações de nome, identidade, seja o nascimento e tal, esses documentos devem ser atualizados também. Quando a gente fala sobre matrículas... Matrículas, aí já é uma lista um pouquinho mais extensa, mas é basicamente CPF do responsável, certidão de nascimento, comprovante de residência e cédula de identidade do aluno, né. São esses documentos, a princípio, aí, iniciando o ano, alguns documentos que sejam necessários, a escola estará cobrando e a família consegue regularizar.